Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Schneider, eu sou sociólogo, graduado aqui na Universidade, mestre na Unicamp e doutor aqui na URGS. Os meus temas de trabalho, eles gravitam em torno de três áreas da sociologia. Sociologia rural, sociologia do desenvolvimento e, mais recentemente, sociologia da alimentação. Na sociologia rural, que é onde eu me formei e venho trabalhando, meus temas de pesquisa, eles se articulam em torno das questões relacionadas ao meio rural, particularmente a agricultura familiar e os processos de diferenciação social. Me interessa entender os tipos de agricultores que nós temos no Brasil e, mais recentemente, fora do Brasil também. Na temática da sociologia do desenvolvimento, eu trabalho especificamente com o desenvolvimento rural, com especial predileção para o papel do Estado, das políticas públicas e os processos mais gerais de transformação do meio rural, especialmente em regiões de pobreza rural, como, por exemplo, o semiárido nordestino e outras regiões da América Latina e Alhúris. Mais recentemente, quero dizer, desde 2010, eu criei aqui na URGS a disciplina de sociologia da alimentação, inicialmente como um tópico especial e hoje ela já vem se consolidando e nós temos já um grupo de estudos em torno dessa área. E, nesse sentido, nos interessa o papel do alimento e da alimentação como uma nova relação entre consumidores e produtores, entre cidade e campo. Então, nós estamos muito interessados nos aspectos de produção de alimentos, as cadeias agroindustriais, as cadeias de valor, o processo de internacionalização do sistema agroalimentar e especificamente também como os alimentos chegam nas cidades, políticas de abastecimento, políticas de alimentação, como alimentação escolar e assim por diante. Eu me interesso bastante pelos processos de internacionalização do sistema agroalimentar. Os meus principais projetos estão vinculados hoje em dia aos BRICS, eu tenho colaborado diretamente, especificamente com dois países, em primeiro lugar a China e, em segundo lugar, a Rússia e a África do Sul. Com a Índia, nós temos alguma aproximação que ainda está sendo construída, mas são basicamente esses temas. Nós temos grande interesse em entender os processos agrários nesses grandes países, que vêm se inscrevendo numa nova dinâmica da globalização, processo de descentralização das relações de poder. E, especialmente, como os BRICS se articulam na hegemonia do sistema agroalimentar global, especialmente em relação à América do Norte, Estados Unidos e também à Europa. Continuo me interessando fortemente pelas questões do campesinato e da agricultura familiar, também nesses BRICS, especialmente porque a maior parte dos pequenos agricultores está concentrado em países como a China e a Índia. O Brasil também é um país expoente nessa área. Especialmente em função disso, eu tenho trabalhado com várias organizações internacionais, como a FAO, o FIDA, o Programa Mundial de Alimentos e assim por diante. Ultimamente, eu tenho também me interessado bastante em relação às questões dos sistemas alimentares sustentáveis, que é uma nova agenda de pesquisa com a qual eu venho trabalhando e venho desenvolvendo projetos com pesquisadores da Europa, particularmente do Reino Unido, da Itália e da França. De uma maneira geral, eu continuo trabalhando com as temáticas que, para mim, foram formativas, agricultura familiar, coletividade, relação de trabalho, e venho acrescentando os temas do desenvolvimento rural e, particularmente, das questões agroalimentares e alimentares mais recentemente. Eu tenho todo o interesse em trabalhar, em orientar, em publicar nessas áreas temáticas, com estudantes do Brasil e de fora do Brasil. Tenho projetos de pesquisa que são apoiados pelo CNPq, a Fapergs, acabei de aprovar um projeto de internacionalização e também com a Capes. E gosto bastante de trabalhar na interface com os atores e os agentes sociais, sejam eles públicos estatais, sejam eles da sociedade civil. Tenho bastante predileção para o papel dos movimentos sociais, das organizações sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores rurais e também os policy makers, os stakeholders que trabalham nas agências governamentais. Se você quer fazer um bom curso de sociologia, estudar a sociologia rural, estudar a sociologia do desenvolvimento, estudar a sociologia da alimentação, venha para o PPGS, venha trabalhar conosco, que você estará em uma das escolas mais importantes de formação de alto nível das ciências sociais e da sociologia no Brasil. Legenda Adriana Zanotto